Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está mapeando as alterações no clima brasileiro. A ideia é criar metas para reduzir os impactos ambientais de situações extremas, como a seca e as enchentes. Enquanto algumas regiões sofrem com as enxurradas, em outras o problema é a falta de água. Para prever situações como essas, a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estão elaborando um estudo sobre as mudanças climáticas no Brasil. O levantamento vai identificar os prováveis impactos e apresentar as medidas que devem ser tomadas pelo governo. Os cenários climáticos apresentam as tendências de extremos, como chuvas fora do período e temperaturas muito altas. As novas projeções já apontam um aumento de temperatura em todo o país e alteração no padrão de chuvas, com aumento para o sul e litoral do Nordeste e diminuição no norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Até maio do ano que vem, 2015, a gente espera ter os resultados completos, não só de identificar quais são os impactos prováveis, mas também do que deve ser feito.